Nave, uhuhu Planta nessa vida e pare, uhuhu Pare, uhuhu Quero pular dentro da nave, uhuhu Nave, uhuhu Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Boa noite, Caldeirão Boa noite, eu não quero Não espero aqui nada de você Faço rima de verdade com capacidade Eu mostro meu R.A.P. Você não teve a proposta Jamais você vai mostrar sua resposta Porque peixe vai ficar lá na savana Porque a onça matando nas costas Não tenho tempo pra isso desfeche Você vai vencer a responsa Tá pensando nas notas, mas não musicais Quer o peixe, só quer onça Enquanto eu tô em outro corre Em minha aguarda ninguém socorre Porque a batalha são duas opções Teve a ilusões, por isso que você morre, uou Troco no beat, eu mato Você sabe que eu faço flow, já foi Você quer rimar contra mim Mas você não teve o tempo e cê deu foi Aí é peixe nesse desfeche Cê vai entender que você não conduz A palavra não conduz É o peixe no desfeche do peixe da luz Pelo amor de Deus, amigo Todas essas rimas eu já escutei Mas tá suave, meu mano Eu mostro nessa fita que eu sou seu sensei Eu tô de boa Mostrando meu improvisado Eu sou seu sensei Você é Daniel-san Tira casaco e põe casaco Tô tranquilinho Tá de boa aí, só a sorte O boa noite não foi pra você Foi pra melhor pateia do Brasil Mas tá suave, meu mano Pode ter certeza, mano, que você não é foice Porque, meu mano, você tá virando as costas Cê é o William Bonner? Calma, amiguinho Dá uma segurada, mano, que cê não desloca Já que cê falou tanto de peixe Cê é o próximo animal que eu coloco na nota Por isso, meu mano, que você não pega e você desloca Decorada o THM sempre anota Fraco demais Tá suave, meu mano, aqui na sessão Você é ridículo, filho Vai tomar um coro hoje no caldeirão É isso, rapaziada, certo? Todos ouviram as rimas Foco na votação Pornos de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de THM Diferentemente Barulhos pra quem gostou das rimas do peixe Boa E você está dando peixe, certo? Jurado 3-2-1 Peixe 1-0 E tudo que vai Boa Mas aí, família, posso dar um papo? Quem tá ouvindo as rimas aqui tá dando vibe, certo? O bagulho é isso Agora quem não tá? Tá perto da batalha, tá conversando Tá atrapalhando Por favor, quem estiver conversando vai pro banco E vem na vibe aí, quem quer ouvir uma boa, certo? Mas tá aqui é terça-feira à toa não, família A gente marcha É, vem gerar como ponto, Calderão Vamos passar vários dos MCs naquele bicho Assim, ó Qual sangue vai esquitear É dele ou de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O mamãe vai chorar Só o MC vai viver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É isso Esse beat de novo pro peixe, meu mano Eu chego de Xavano, mano, aqui sem entulho Eu amo, mano, esse beat Eu lembro quando o Brenin, mano, de Xavão em Guarulhos Com esse beat contou o parceiro que, mano, tá logo ali Hoje cê perde, meu mano, pra mim Desfoco esse muro e nem é de Berlim Quero que se foda todos esses mano nazista Todos esses mano fascista Eu tô fazendo, mano, tudo o que eu quero E racista eu queimo na pista Olha, meu mano, por isso que eu chego Mostro pra você, mano, o TH Hoje você vai morrer Porque contra o peixe, meu mano, cê beira o mar Mas tá suave, meu mano, eu mostro pra você Meu truta que cê já se iluda Eu sou o peixe, meu escritório é na praia Você não é cruel, isso é caça de papel Você não nasceu pra aluna, eu vou dominar o professor Tô na mente, meu comédia Sabe que você não faz o improvisado Cê falou de muro, escolheu ficar indecis Tomou tiro dos dois lados O bagulho ficou de verdade E vocês vão votar aí, mano Por ordem de rimas Quem gostou das rimas de peixe Faz muito barulho Diferentemente Faz barulho pra quem gostou da rimas do THM Ah, é pra confirmar Gritem alto e pra um só Barulhos pra quem gostou das rimas de peixe Faz barulho pra quem gostou das rimas do THM É isso, com vocês mais THM Mas aí, jurados, 3, 2, 1 Terceiro round, certo E quem que é terceiro round, grito o quê? Não, quer Tá no vídeo, pô Vamos de novo, tá no vídeo, pô Você falou ímpa, mas é isso, tá no vídeo, pô Vamos aí, vamos aí, vamos aí, pô Vamos aí, pô E você que tá brigando por causa de ímpa, pai Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E você que tá brigando por causa de ímpa, pai Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E olhei, uou oi uou oi uou E até ele caralho Tá no vídeo caralho É só cê confirmar Pode ter certeza aqui nessa sessão Porquê no coro afo� Já adoro enxafado aqui no caldeirão Mas tá suave meu mano, suave Hoje eu te mato pra aí te parar Verme enxafado do caralho arrombado Vai perder mesmo querendo roubar no empopar Eu vou calmo Eu te deixo de luto, cê não demonstrou todos os valores E a ordem dos fatores não altera o produto Fraco demais, tá chorando pelo impopar E não adianta a ordem dos fatores, mesmo que cê começando eu vou ganhar Eu não tô chorando porra nenhuma, mas tá suado e alívio por isso que eu protesto É que eu sou de quebrada mano e você nunca entendeu Que na batalha amigo é certo pelo certo Mas eu te dou meu filho, eu mostro pra você meu truta que hoje é sem túlio Lá em Morado eu não sei como funciona, mas aqui nós é o certo pelo certo Nós tá pisando em Guarulhos Tá puxando sua rima da sua quebrada pra você poder ganhar? Então, eu vou jogando uma verdade contra mim, cê tenta, mas cê não vai comparar Eu faço improvisado, deixo meu legado E eu posso ser um ninja porque eu vou ser um renegado Na sua quebrada é andar um certo pelo certo Na minha quebrada é ser certo e não andar com errado Pelo amor de Deus, seu amiguinho Tá suave truta que hoje eu tô no caminho Eu lembrei até do louvor que a minha mãe é encantável pra mim Cê é o menininho do caminho tortinho Mas aqui mano é diferente Mas tá suave meu mano que eu chego aqui na improvisada Tá mentindo perante o calçadão Que tá improvisando nas costas da sacada Cê não faz a levada, sua rima não é direita Vai perder pra mim comigo, agora cê me respeita Você nunca tem o seu nome E se eu sou um homem torto no momento em Jesus que indireita Cê não tem uma levada, é fraco o seu nível Acho que é previsível Você acha que seu adversário que é bom Cê é bom apresentando, mas rimando não é cabível Paulo, seu raro, não te perguntei porra nenhuma Pode ter certeza, mano, que o meu verso é raro É lógico, mano, que eu não sou de direita Eu quero que se foda ele, eu tôzinho do Bolsonaro E hoje eu causo chacina Verme do caralho Tava fazendo propaganda pro Bolsonaro Ali meio dia Tá querendo me fojar? Fechando com polícia quando faz R.A.P Nesse momento você falou do Bolsonaro Eu tenho 22 motivos pra vim aqui te bater Cê quer fazer a levada que é louca E nessa batalha cê não tem o proceder Porque eu sou um assassino em série Cê vai perder pra mim, eu sou o Lula Pergunta 13 por quê Muito barulho especial, família, por favor Corne de rimas, quem gostou das rimas de peixe faz muito barulho Diferentemente faz barulho quem gostou das rimas do THM Doce, peixe, peixe, próxima fase E aí